Música Bem vindos à Marinha TV, estamos no restaurante McDonald's da Marinha Grande que está a sinalar 20 anos de presença no nosso concelho. A Marinha TV vai falar com Eduardo Leal, o responsável deste restaurante, que a partir do próximo mês de novembro vai transferir a gestão deste restaurante para o filho, Eduardo Leal. Viemos falar com eles. Eduardo Leal, o McDonald's está na Marinha Grande há 20 anos. Que balanço faz destas duas décadas neste território? Isto tem sido uma aventura muito gratificante e tenho tido aqui uma equipe sempre a trabalhar comigo, a quem estou muito reconhecido e estou muito reconhecido também a todos os marinheiros que têm sido a chave do sucesso desta aventura. Têm sido 20 anos felizes aqui na Marinha Grande? Sim, muito felizes. Como lhe disse, tenho uma equipe extraordinária que me apoia e temos tido o apoio crescente de todos os marinheiros. O negócio tem vindo de uma maneira consistente a ter cada vez mais aderentes e portanto sentimos que as pessoas têm gostado do serviço que nós temos dado. E quais são agora as expectativas para os próximos 20 anos com o Eduardo Filho? Pronto, estou, como me refere bem, estou aqui num momento de passagem de testemunho. O meu filho Eduardo, que entrou neste programa de segunda geração da McDonald's, para poder continuar o projeto, vai agora pegar no projeto. E portanto estou muito confiante que vai haver aqui uma linha de continuidade e de rejuvencimento que é importante neste momento que atravessamos a nível mundial e de negócios. Muito bem. Eduardo, como é que é passar do direito da advocacia para a gestão de um restaurante como este na Marinha Grande? Bom, eu exerci um tipo de advocacia que era muito próximo das empresas. Eu exercia advocacia na área empresarial e portanto a maior parte dos meus clientes eram empresas e portanto acabou por ser uma transição relativamente suave porque eu, na qualidade de advogado, já apoiava as empresas no seu dia-a-dia. E portanto a transição não foi assim tão difícil e eu, para além do mais, tive formação em gestão de empresas, tenho mestrado em gestão de empresas numa universidade internacional, em Espanha, o IE, e portanto acho que não vai ser assim tão difícil passar de uma realidade para outra porque entre elas há vases comunicantes. O que é que podemos esperar no futuro? Uma continuidade ou tens algumas ideias para transformar algo aqui neste restaurante da Marinha Grande para já? A ideia é haver aqui uma transição suave, não esquecendo um legado. E como é evidente, é essa a responsabilidade que eu tenho, ou seja, de manter esse legado. Tenho uma equipa muito experiente que me vai apoiar. Agora, como é evidente, todos nós temos o nosso cunho próprio e tentamos sempre entrar nas coisas com as nossas ideias, com os nossos projetos e portanto a ideia no futuro será, claramente, sem dúvida, privilegiar este legado e manter este legado, mas ao mesmo tempo agir com o meu cunho pessoal na gestão e na operação dos restaurantes. E o pai, vai estar sempre tanto ao desempenho do filho ou pelo contrário vai se afastar agora dos processos? Eu estou muito confiante, muito confiante neste processo de transição. O Eduardo, para além da experiência que eu já referiu e que lhe dá uma maturidade grande teve também três anos de formação agora em termos de McDonald's do próprio negócio da McDonald's e portanto está mais do que preparado. neste novo mundo das novas tecnologias, as novas gerações vão com certeza estar mais habilitadas a continuar o projeto e portanto estou muito confiante. Acho que é a altura certa, acho que é a pessoa certa e portanto acho que o futuro do restaurante está em muito boas mãos. Muito obrigado Eduardo, felicidades. Obrigado Eduardo, que tudo corra bem. Bem-vindos à Marinha TV, foi a reportagem em direto nos 20 anos do McDonald's com Eduardo Leal pai e Eduardo Leal filho.